Esta foi a segunda edição do PARTY, que em inglês quer dizer festa. O projeto da Secretaria de Saúde do Estado é voltado à prevenção de acidentes de trânsito relacionado ao uso de álcool, que tem alto custo para a saúde pública do Brasil. O custo financeiro de um paciente que cai de moto, por exemplo, num acidente grave, algo real, não é o mais comum, mas algo real. O cara fraturou o fêmur, por exemplo, teve um traumatismo craniocefálico e um trauma abdominal, da hora que ele cai de moto, já começa a ter custos para o Estado. Com a perícia da Politec, com a Polícia Civil, que vai ter que fazer a investigação, com a Polícia Militar de Trânsito, que tem que ir para o local, com o SAMU, que tem que buscar e remover, custos com materiais. Quando ele chega no Hospital João Paulo II, por exemplo, esse é o caso que eu dei. O paciente bateu a cabeça, vai ter que ser operado pela neurocirurgia, vai ter que ser operado o abdômen, às vezes tira o passo, está com a hemorragia interna, bota uma prótese, por exemplo, ali no fêmur, passa 3, 4 meses internado na UTI e uma diária de UTI para o SUS, custa em torno de 2.500 reais diária, isso é por dia. Então esse paciente, só de UTI, investe-se nele mais de 300 mil reais. Esse custo, às vezes, pode chegar por paciente a 1 milhão de reais. Participam alunos do ensino médio. Desta vez, a turma do Colégio Tiradentes assistiu palestras com vários profissionais da área de segurança pública. Nesta, da Polícia Rodoviária Federal, eles viram muito mais do que estatísticas. Acompanharam em fotos e vídeos o que pode acontecer quando se combina álcool e direção. As estatísticas nós, os jovens, são os que mais se envolvem em trânsito, em acidente de trânsito com mortes no Brasil. É um número imenso, é um problema enorme que nós temos que enfrentar. O custo financeiro dessa tragédia que é o trânsito brasileiro também é enorme, é mais de 140 bilhões por ano. Quando a gente fala em reforma, a gente fala em cortar gastos, a gente tem que lembrar também que nós somos responsáveis e temos nós, sociedade, eu como pai, as famílias, os filhos, nós podemos diminuir esses gastos do governo, dirigindo melhor, com mais atenção, sem falar dos custos emocionais, do gasto emocional que é perder alguém vítima de acidente de trânsito. Informações importantes para quem está prestes a tirar a primeira carteira de habilitação. No Brasil todo, nós podemos ver que, principalmente entre os jovens, 50% dos casos de acidente no trânsito, 50% está envolvido o álcool, né? Então é muito importante que haja essa conscientização, esse tipo de palestra, entre os jovens e também a população adulta, né? Para que não ocorra mais, principalmente no nosso estado de Rondônia, que mais carece desse tipo de evento, que é muito importante para evitar mais mortes e acidentes como esse. Depois, com a ajuda de acadêmicos de cursos de medicina, que também participam do projeto, os estudantes foram convidados a experimentar sensações de quem já sofreu um acidente de trânsito. Percorrer os corredores do hospital de base foi só o primeiro passo. A última parte da palestra é justamente essa aqui, o contato direto com pacientes que foram vítimas de acidentes de trânsito. Então os alunos conversaram aqui com o seu Hélder Coimbra, que sofreu três fraturas. Eles puderam ver de perto o sofrimento desse paciente por causa do acidente. Eu não vou dizer para vocês que ela vinha bebida, não. Eu não vou dizer que eu não sei, mas eu sei que ela vinha correndo demais. Porque ela me arrastou 30 metros, entendeu? Ela parou 30 metros longe de mim, tá entendendo? O barco foi muito forte, minha moto acabou. O conselho que eu dou é isso, por mais que você esteja na razão, não passa sem primeiro não olhar. A nossa preferencial é minha, não passa. Tem muita gente aí que não sabe nem o que é preferencial. Ele conta que sofreu várias fraturas, três somente na perna, e que já está há algum tempo sem trabalhar. Para os estudantes, uma lição que vale para a vida. Tenho 18 anos, vou tirar a carteira, já tenho a prevenção na cabeça, já que é desde pequena que a gente sempre participa dessas palestras, então sempre consciente na hora de dirigir.